Então, pessoal, nessa aula agora a gente vai conversar um pouco sobre o treinamento das redes neurais. Como a gente vê, as redes neurais são esses grafos onde a gente tem os nós sendo representados pelos neurônios. E os neurônios são conectados uns aos outros por esses arcos que são as conexões, as sinapses, que a gente chama. Cada uma delas tem um peso, cada neurônio tem um bias também. E esse grafo, de alguma forma, vai fazer com que as entradas, são esses números que entram aqui no lado esquerdo do gráfico, que esses sinais sejam multiplicados por pesos e somados e passem por diferentes funções de ativação sendo propagados de camada a camada até que saia alguma coisa lá do lado direito do grafo como um resultado. Essas redes neurais vão ser usadas de diversas formas. Por exemplo, a gente pode tentar fazer uma aplicação meteorológica. De repente, a gente vai ter como entradas ali dados de sensores de pressão, temperatura, direção do vento, velocidade do vento. E tentar, com isso, ter uma previsão se vai chover ou não no dia seguinte ou algo do gênero. A gente também pode pensar uma aplicação no mercado financeiro, alguma outra série temporal. Digamos que a gente quer prever qual vai ser o próximo valor. Por exemplo, a gente pode ter um dado ali de ações ou câmbio do dólar, e a gente pode ter, de repente, valores dos seis dias anteriores como entrada e daí tentar fazer uma rede neural que vai tentar basear nos últimos seis valores para ver qual vai ser o próximo. A gente também pode ter redes neurais que recebem imagens. Por exemplo, a gente pode ter como entrada cada pixel, o brilho, por exemplo, de cada pixel que forma essa imagem e essas entradas aí sendo processadas pela rede neural para a rede neural dizer o que tem nessa imagem. Tem um cachorro, tem um gato. Tem um cachorro, tem um cachorro.